Oi pessoal, hoje vai ser uma rapidinha para a gente falar sobre líder para pescar tucunaré com mosca. Quando a gente começa no Fly, a gente aprende que o líder tem que ser cônico, como é o caso destes líderes da Rio que já vêm embalados e são cônicos de fábrica. Ele começa grosso, termina fino. Isso porque usaríamos moscas pequenas, como por exemplo, essa Adams atada em anzol número 12, eu usaria um líder com uma ponta 0,18mm, por exemplo. E ele não pode ser todo 0,18mm porque ele não iria desenrolar bem no ar e ele não faria uma conexão equilibrada com a linha de Fly. Então, estes líderes prontos, normalmente, eles vêm com o butt, a parte traseira do líder, mais ou menos 0,50mm ou 0,60mm. Justamente para fazer essa conexão equilibrada com a linha de Fly. Muito bem, mas quando eu vou pescar tucunaré, e aí eu estou falando de tucunarés de bom tamanho, como um azul, um pinima, um azul, eu vou usar iscas maiores, como é o caso desta Floating Minnow, atada em uns all 3 barra 0 e que ainda tem um EVA aqui na frente. Para eu conseguir arremessar essa isca e ela desenrolar bem, apresentar bem, eu teria que usar pelo menos uma linha 0,40mm. Só que o tucunaré grande, ele é muito arrebentador de linha, por três motivos. Porque ele tem uma serrilha super afiada na boca, porque ele dá uma cabeçada inicial muito forte e porque ele vai para o pau. Então, nesse caso aqui, pensando num tucunaré da Amazônia, eu usaria, numa vara número 8, 9 ou 10, um líder de 0,60mm ou 50 libras. Porque preveniria que ele cortasse a linha com a boca, conseguiria segurar essa cabeçada dele e se ele for para o pau, eu quero uma linha que seja resistente à abrasão. Então, flúor carbono 0,60mm ou 50 libras me atende nesses três aspectos. E aí, já que a ponta do meu líder, eu quero que seja 60mm, 0,60mm, não tem por que eu fazer a parte traseira do meu líder ainda mais grossa. Já que 0,60mm já é um bom equilíbrio com a linha de fly, para fazer aquela transmissão de energia e depois esticar o meu líder. Por conta disso, eu uso um líder de 0,60mm, aproximadamente, em total, sem emenda nem nada. E aí, muitas pessoas perguntam se vai esticar bem. Como que fica o arremesso? Ele não tem que ser cônico? Nesse caso, não. Porque a linha vai ser tão dura que ela já vai buscar esticar por si só. E aí, somado a um arremesso com bastante energia, de uma vara 8, de uma linha 8 pesada, uma linha tropical, ou 9 ou 10, né? A gente está falando aqui. Isso tudo vai esticar bem o teu líder. Então, realmente é um líder que funciona muito bem na Amazônia. Se o tucunaré for, por exemplo, um tucunaré azul, lá na Serra da Mesa, na pousada do Dudu, vida de peixe, a gente vai lá e a gente usa bem um líder 0,50mm. Pode ser um pouco menor, porque o tucunaré lá é o tucunaré azul, que pode passar dos 60cm, mas ainda assim segura bem com uma linha 0,50mm. E aí tem duas opções. Pode fazer ela 0,60mm, 0,50mm, ou toda 0,50mm, que é o que a gente vem fazendo, para justamente simplificar a pesca. A gente escuta muito falar em libras também. 30, 40, 50 libras. Eu não gosto muito de usar isso, porque tem alguns fabricantes que fazem uma coisa completamente diferente. Esses dias eu vi uma linha de 0,60mm, que se eu não me engano era 70 libras. Mas existe um padrão, mais ou menos, que 0,60mm, aproximadamente, é 50 libras. Esse é o meu ideal para esses peixes grandes. No caso da Rio aqui, é uma linha de 0,63mm. E, enquanto a marca, eu comecei usando o Vexter, como essa daqui, da marca Marini Sports. Mas, eu tive bastante linha sendo arrebentada lá na Amazônia, em alguns anos anteriores. E me dei conta de que eu estava economizando à toa. Então, passei a utilizar linhas melhores, como a Sunline, Cigar e agora a Rio. Faz diferença, são mais resistentes à abrasão. Não estou nem falando da resistência a esticar, a arrebentar assim direto, mas a abrasão, porque a boca do Tunaré é terrível. Mesmo com linhas boas assim, agora em Rio Caureas, em outubro do ano passado, eu perdi dois peixes que simplesmente ele bateu e arrebentou. Mal senti o bicho. Não sei se estava coído, eu tomo o maior cuidado com isso. E, mesmo assim, arrebentou. Então, vai para a estatística de Tucunaréas perdidos, que, querendo ou não, vai acontecer um ou outro. E, quanto ao cumprimento do líder, cada pescador vai adaptando as suas preferências. Eu gosto de utilizar, com linha Floating, um líder do tamanho da vara. Eu uso varas de 8 a 9 pés, normalmente. Então, o tamanho da vara é um bom padrão para mim. Às vezes, quando tem muito vento e a isca é muito grande, eu posso reduzir um pouco, até 2,5m, 2,20m. Não gosto de baixar muito disso. Quando que eu baixo? Quando a linha afunda. Numa linha Intermediate, eu uso, mais ou menos, 2,5m, 2,20m, até 2m. Quando a linha é sinking tip, ou full sinking, ela afunda mais rápido, eu quero que ela puxe minha isca mais rapidamente para o fundo. Nesse caso, eu posso usar um líder, ou melhor, eu gosto de usar um líder, de até 1,5m. De qualquer forma, eu mantenho a minha linha 0,60mm para qualquer tipo de linha, e 0,50mm se for o tucunaré azul. Aí pode vir aquela dúvida, está aí o fusível, e se a linha trancar no fundo e eu tiver que arrebentar? Acontece que na pesca de tucunaré, normalmente, quando ela tranca no fundo, eu consigo, como não tem correnteza, eu consigo pegar um pau, às vezes, vou para um lado, vou para um outro, com o barco, eu consigo destrancar. Em último caso, você pode entrar na água, ou pedir para o piloteiro entrar na água. Claro, depois a gorjeta tem que ser maior, né? Mas, normalmente, funciona, e é muito raro ter que arrebentar a linha. Pode acontecer, fique atento a isso. Se tiver que arrebentar, tenta chegar no líder, para evitar de romper a tua linha de fly, que é mais frágil do que, ou pelo menos, normalmente, é mais frágil do que as 50 libras do líder. Bom, eu queria que fosse um vídeo curto, acho que eu já falei demais, mas é que são informações e detalhes importantes para quem está buscando fazer o seu líder, tomar esse tipo de decisão. Afinal de contas, é o líder que vai segurar o teu peixe, então, vale a pena perder um tempinho para estudar e fazer a melhor opção para a sua pescaria. Valeu! Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.